O atalho de todos pra você que quer começar com batataria ou pra você que já está em atividade e quer alavancar aí suas vendas, quer ter um resultado até mais agradável, o caminho é a engenharia de cardápio que você tem pra apresentar pros seus clientes, tá? A engenharia de cardápio é o caminho que você vai ter que passar pra poder trazer o cliente que você quer, por quê? Às vezes você quer trabalhar num local, na região que você está, só que você não sabe o que você quer fazer de fato, se você olha pra uma batata e vê ali, ah, aquela batata é legal, é diferente, não tem na minha cidade, só que às vezes as pessoas, por que também que não tem essa batata na sua cidade? Por que que não tem uma batataria hoje na sua região? O que que está acontecendo? Por que que isso não foi colocado ainda aí na sua cidade? Será que ninguém teve essa ideia antes, foi só você? Será que alguém já fez isso antes e você não sabe que alguém já trabalhou com essa batata antes? E se já trabalhou, por que que não continuou? O que que aconteceu ali que pode ter feito com que essa pessoa não deu continuidade com o trabalho? Então, essa análise que você tem que fazer também, pra que você defina seu engenheiro de cardápio. Às vezes você fala, não, eu vou começar com batata recheada, mas às vezes alguém já colocou ali essa batata recheada e o povo não, e aí o público, os clientes daquela região não teve aceitação pra aquele prato especificamente. E aí, o que que é a hora de você fazer? É inovar. Ou você inova até aquele prato pra tentar uma nova versão aí pra apresentar pros seus novos clientes, ou você pode migrar também pra trabalhar com outros pratos e ter uma engenharia de cardápio mais agradável, que crie, de fato, o interesse pro seu cliente. E quando a gente fala da engenharia de cardápio, ela não vem só na questão do pratinho ali, só o formato da batata, mas sim também no que que você quer oferecer. A sua engenharia de cardápio, ela tem que ser clara naquilo que você quer oferecer pro cliente. Às vezes você pensa, poxa, não é só vender o produto? É, o produto, ele é o veículo onde você vai entregar aquilo que você tá vendendo. Por exemplo, você pode só vender o produto, que nem no caso de um delivery, você pode vender só o produto, o cara liga lá, pede e pronto, você manda entregar e tá tudo resolvido. Ou você pode oferecer um serviço também, né? A engenharia de cardápio, ela tá linkada a outros formatos que você pode oferecer pro seu cliente, do que ele quer adquirir, do que o seu cliente tem interesse. Às vezes ele tá buscando mesmo ali, é uma prestação de serviço. Ele não quer ficar só comprando produto, ele quer uma prestação de serviço. Às vezes uma festa de aniversário do filho dele, ou num jantar que ele vai dar, você vai lá, vai ser o chefe das batatas. É um workshop que ele quer fazer pra um evento específico que ele quer gerar. Então, a sua engenharia de cardápio tem que tá linkada ao desejo do seu cliente. E aí E aí E aí Obrigado.